Eu vou ver o meu caminho, viverei feliz, sem ter os teus carinhos Eu vou ver o mundo, o vermelho é mais fruto Eu preciso aprender a viver sem você, quero descobrir Só por ti, quero ver o meu, nessa noite Eu vou ver o meu disco, lutar todo o cenário É o mal necessário, presta tu partir Eu vou ver o meu caminho, até com o meu beijo Seu grande amor, o meu desabou Seu grande amor, o meu desabou Essa luz do céu, mostrar o meu caminho Fica bem feliz, sem ter os teus carinhos Eu vou ver o meu, porque eu fui dar a paixão Eu preciso aprender a viver sem você, sem você Quero ver o meu, muito sorte Quero ver o meu, muito grande, essa noite Eu vou ver o meu disco, lutar todo o cenário Eu vou ver o meu, muito grande, essa noite Eu vou ver o meu, muito grande, essa noite Eu vou ver o meu, muito grande, essa noite Teu desabou Teu grande amor Teu desabou Teu grande amor Teu desabou Teu grande amor